Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sejam comigo, está tudo ótimo Tentarei ser breve, tentarei ser direta, algo que eu não sou direta Porque eu falo muito, eu falo, 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 mas ok Este ano de 2015 o blog completa 5 anos, certo? E o blog, tá gente? Porque aqui o canal eu comecei a postar mais em 2012 E eu queria fazer algo especial pra vocês, alguma coisa E pô, vocês sempre me pedem encontro Marais, vamos fazer um encontro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá Finalmente farei Aqui em São Paulo, capital, dia 13 de novembro de 2015 Ou seja, na próxima sexta-feira Então, se você que está assistindo estiver livre, dia 13 de novembro das 18h às 22h Então eu escolhi esse horário porque as pessoas saem do serviço Tem gente que sai tipo umas 5, tem gente que sai 6 Então assim, não tem problema, se você puder chegar às 7h, tem até às 10h, tá? Então se você estiver livre, dia 13 de novembro das 18h até às 22h Por favor, coloque aqui embaixo nos comentários o seu nome e também o seu e-mail Coloca nome e sobrenome, tá? E também o e-mail aqui embaixo Mel está louca latindo hoje É... e como será, Maraisa? Como que funciona? Todo mundo vai? Quantas pessoas? No total serão 45 pessoas, tá? 15 aqui do YouTube, 10 do blog, 10 da fanpage e 10 do Insta Por que só é isso, Mara? Por que não podia ser maior? Porque eu estou fazendo algo muito, muito especial Eu trabalho nisso desde, sei lá, há uns... Eu estou nisso há uns 3, 4 meses trabalhando nesse evento Porque eu quero que seja muito especial e inesquecível para quem estará lá É... eu sei que vocês me acompanham, que vocês me veem em eventos, me veem nisso, me veem naquilo E ficam muito felizes, às vezes falam, nossa, que legal, não sei o que Eu quero tentar fazer algo mais ou menos parecido E que vocês se sintam muito, muito, muito felizes, entendeu? Então, assim, eu não conseguiria fazer algo enorme, algo muito grande E presentear de alguma forma todo mundo, entenderam? Gostaram dessa palavra presentear? Pois então, foquem nela E guardem no coração Então, por isso que são só 45 pessoas Porque é um lugar fechado e o nome de todo mundo estará, sabe, tipo, numa lista E o convite é individual, certo? E critério de escolha Isso é uma coisa que eu sei que muitas pessoas vão ficar tristes e bravas comigo Eu sei, porque nunca a gente consegue agradar a todos E todos os critérios que eu pensei poderiam, sabe, sei lá, ter alguma falha É assim Primeiro critério, sorteio Aí, de repente, aparece alguém que ouviu falar de um sorteio e ganha A pessoa não acompanha o canal, a pessoa nem tá aqui, nunca esteve E vai no encontro Não, não vai, eu não farei sorteio As 15 primeiras pessoas que se inscreverem E aí tem uma pessoa que só assiste, tipo, à noite Os comentários, os vídeos Tipo, sempre, de madrugada A pessoa não vai ter chance Então, a melhor forma foi Quem está sempre presente Quem está sempre aqui Quem sempre comenta Quem eu sei que acompanha há muito tempo Não é quem comenta em todos os vídeos Não é isso É quem está sempre por aqui Pode ter gente que tá aqui, tipo, sei lá, desde o começo, desde 2012 E às vezes eu sinto falta Eu sei quem comenta aqui sempre Então tem pessoas que param de comentar durante algum tempo E às vezes quando volta Eu falo, onde você tava? Tudo bem? Tipo, eu sei quem está sempre aqui Por mais que eu não consiga É... tem batom no meu dente? Não Por mais que eu não consiga responder todo mundo Eu sei quem está sempre aqui Então esse será o critério Eu sei que muitas pessoas vão falar Mara, eu tô aqui todos os dias Mas eu não comento porque eu não gosto Porque eu tenho vergonha Porque eu só assisto Eu peço desculpas Eu peço desculpas mesmo Mas assim, eu tinha que escolher alguma forma de escolher Entendeu? Eu tinha que escolher alguma forma de escolher as 15 pessoas E essa foi a que eu encontrei É... por enquanto será só em São Paulo Só no dia 13 de novembro É... São Paulo capital E para essas 45 pessoas Eu pretendo fazer algo em outras cidades Sim Mas este ano ainda não Tá? Então é isso É... eu espero que vocês fiquem felizes Porque eu estou muito feliz Eu espero que vocês acompanhem no Insta As dicas que eu estou dando É... então é no arroba Belis Anterior Acompanhem que eu tô dando algumas dicas Alguns teasers Do que acontecerá neste dia E por favor Só coloque seu nome Se você estiver mesmo livre Tá? Porque enquanto isso Às vezes você coloca o seu nome E aí Você conseguiu Eu te mando e-mail Aí a pessoa... você não vai Aí tinha outra pessoa que estava livre Que queria muito ir Mas assim, queria muito Não vai porque você colocou seu nome E você colocou só pra colocar Tá? Então por favor Você tá livre Então coloca seu nome Se você não tá livre Deixe pra outras pessoas que estejam livres Tá certo? É... Desde já, muito obrigada Eu estou muito feliz Eu só estou aqui por vocês Eu não seria nada sem vocês E eu espero que vocês me entendam E que se divirtam no dia 13 Porque aí será maravilhoso E claro É... Tipo Vai ter vídeo depois É... Fotos, snap Tudo Tudo que vocês imaginarem Tá? E pra finalizar Sim, pintei o cabelo de novo Pintei meu cabelo de novo Mas eu tenho muitos... Muitos vídeos não Eu tenho alguns vídeos gravados Com o cabelo antigo Então... É... Essa semana vocês vão ver vídeos Do cabelo antigo Tá? E aí depois eu faço o vídeo Do cabelo novo Tá bom? Então é isso Muito obrigada por assistir Aqui embaixo Espero o nome de vocês E também o e-mail Se inscrevam uma vez só Tá gente? Porque meus comentários são... É... É... Bloquados? Não São moderados Então... Às vezes a pessoa pode comentar 20 vezes Não, comenta só uma vez Que eu vou ver seu comentário E... É isso Obrigada gente 20 mil beijos Sem vocês não seria pena nenhuma Não seria nada Eu só estou aqui por vocês E para vocês Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau